O mais interessante é que o livro de Enoque, o Etíope, ele é citado na própria Bíblia, no livro de Judas, como se fosse algo que era de assunto comum entre as pessoas. Então, era um livro que os primeiros cristãos da época ali, da igreja de Jesus, eles conheciam muito bem. Bem, os manuscritos que nós temos sobre esse livro, eles são datados de três séculos antes de Jesus. Ou seja, é um livro que foi escrito, pelo menos os manuscritos que se tem, inclusive antes de Mateus, Marcos, Lucas, João, todas as cartas de Paulo, antes de Apocalipse, antes de Pedro, Tiago. Então, é um livro realmente antigo. Só que se você pega a nossa Bíblia hoje, ela tem 66 livros. A Bíblia Católica tem 73. Mas existe também uma classe de cristãos, que a gente conhece pouco porque nós estamos aqui no Ocidente, mas que são os cristãos etíopes, que foram os primeiros cristãos que saíram de Jerusalém e foram para a Etiópia. A Bíblia desses cristãos, elas têm 81 livros. E, inclusive, nesta Bíblia está o livro de Enoque. Eles atribuem o autor como Enoque, o antecessor de Noé do Dilúvio. E o livro de Enoque, ele trata sobre os detalhes da queda dos anjos, ele dá, inclusive, o nome de todos esses anjos. Ele traz alguns capítulos falando sobre moral, ética e algumas recomendações familiares. E também traz revelações para o fim dos tempos, no livro de Apocalipse. Mas o interessante é que, por que esse livro foi retirado do cânon bíblico, da Bíblia Sagrada? Já que era um livro que entrou e depois, para os primeiros cristãos, tinham como um livro canônico, um livro sagrado, e depois, na formação do cânon no século IV, por Constantino, esse livro não entrou, mas, a partir de então, ele foi retirado da Bíblia. Exceto para os cristãos etíopes, que ainda mantém. Mas, por que? Alguns dizem que é porque ele dá o nome dos anjos caídos. E se você tem um nome, logo você consegue invocá-los. Isso seria muito perigoso. Mas, o fato é, que a Bíblia fala sobre a queda dos anjos. Isso é relatado em Ezequiel, é relatado de uma forma muito rápida em Gênesis. Mas, a Bíblia também fala do cruzamento desses anjos caídos com os seres humanos. Em Gênesis 6, e assim surgindo uma classe de gigantes com superpoderes, os chamados neflins. Coisa que, até uns dez anos atrás, a própria igreja proibia de tocar no assunto. Quando se falava sobre filhos de Deus e filhas dos homens, A igreja e a teologia dizia que eram apenas os descendentes de Adão, do lado de Sete, contra os descendentes de Caim, que não tinha morrido, apenas tinha fugido para a terra de Nod. Só que, com a facilidade do estudo do grego e do hebraico, nós vimos que as palavras, quando se referem a filhos de Deus, na Bíblia, está se falando dos anjos. Exemplo, do primeiro livro escrito, mas não colocado como primeiro na Bíblia, que foi o livro de Jó. Jó antecedeu Moisés. Então, Jó começa o livro dizendo assim, Quando os filhos de Deus compareceram diante da presença de Deus, Satanás foi com eles. E Deus pergunta, por onde andaste, Satanás? E ele diz, de rodear a terra e passear por ela. Ou seja, filhos de Deus ali são anjos. Então, da mesma forma, em Gênesis 6, os filhos de Deus, que acharam mulheres e coabitaram com elas, fizeram coisinhas com elas, e por isso elas engravidaram e tiveram filhos. E esses filhos foram gigantes, poderosos, com poderes extraterrenos, a ponto de quase dizimar uma população. E por causa desse cruzamento, Deus intervém e acontece o dilúvio. Justamente, para que essa raça tivesse uma quase extinção. Só que a Bíblia não dá muitos detalhes sobre isso. Vai falar, nessa vez pontual, como Néfilins, depois ela vai falar sobre alguma outra coisa, como o gigante Golias, como talvez sendo um pouco do descendente dessa raça, porque ele era um gigante, muito gigante, alto. Mas o fato é que o livro de Enoch, ou Etíope, ele narra com detalhes, não só a queda desses anjos, alguns desses anjos se arrependendo de terem se rebelado no céu, ele narra isso, e isso é muito interessante, os anjos chorando, vendo que eles tomaram a decisão errada, mas que eles agora só poderiam ter uma voz no dia final, ou seja, eles foram aprisionados, o que traz uma certa explicação sobre que anjos são aprisionados, esses anjos aprisionados, que Apocalipse fala, e que realmente nomeia quantos foram e o que eles faziam. Então, o livro de Enoch, hoje, ele é uma, um grande perigo, mas uma grande revelação. Eu não liria como algo extremamente sagrado, mas como um material de apoio. Assim como nós temos livros na Bíblia, que nós não temos na nossa, mas temos na católica, tipo Macabeus, falando sobre a revolta dos Macabeus. A nossa Bíblia, que termina com Esther na linha temporal e até o nascimento de Jesus se passam quatro séculos de silêncio absoluto, nesse período acontece a revolta dos Macabeus. E a Bíblia católica tem dois livros sobre isso, explicando sobre essa passagem do tempo. Eu leria o livro de Enoch, que é disponível em qualquer lugar para vender, de uma forma, tem que ser o Etíope, que é a tradução mais correta e antiga, como material de apoio. Se você se interessa sobre angiologia, demonologia, sobre nomes dos anjos, e aí talvez por que a gente sabe das lendas do Arcanjo Uriel? Porque foi o próprio Enoch que disse que a revelação veio através do Arcanjo Uriel. E por que tantas séries de mistério, de sobrenatural, atribuem o nome de Satanás como Samaias? Por que Enoch diz que o líder da rebelião se chamava Samael ou Samaias? Então, para quem tem dúvida sobre o livro de Enoch, é isso. Vamos lá, para quem está chegando, Clélia, Tabata, Luzinha, deixa eu ver o pessoal que está chegando e curtindo aqui. Lembre-se que você já pode chegar deixando a sua pergunta. Uma outra coisa que a gente ainda está sobre nesse tema é que essa semana eu postei sobre o sexo dos anjos. E eu falei sobre a questão angelical que não é que um anjo não possa ser macho ou fêmea. Não é que um anjo seja assexuado. Ele é um ser que não tem sexo. Não é isso quando Jesus fala que no céu nós seremos como os anjos que não se casam e nem se dão em casamento. E aí muitas pessoas ficaram com dúvidas. Então, os anjos têm sexo? E por que que na Bíblia não tem nomes de anjas no feminino? bom, os anjos sim têm sexo. No entanto, que eles têm nomes próprios e que muitas vezes quando eles aparecem na Bíblia eles tomam forma humana. Abraão recebeu visita de anjos, Noé recebeu visita de anjos, muitas pessoas, Pedro recebeu visita de anjos, recebem os anjos de forma corpórea e elas encarnam a forma que naquela época era uma forma que poderia ter autoridade. Por que que nós não temos na Bíblia a aparição de anjas? Ou pelo menos não é narrado nos textos sagrados? Não é que elas não aparecessem, não é narrado. Porque é uma sociedade patriarcal. É uma sociedade que primeiro começa com o líder Adão, depois você tem um líder de famílias que é Abraão, depois você tem um líder de nações, de povoados, até você ter um juiz que você tem aí como Samuel, por exemplo, até você ter o primeiro rei que foi Saúl e depois Davi. Então assim, é e sempre foi uma sociedade cuja figura de autoridade era masculina e as mulheres nem sequer eram nomeadas ou contadas. Apenas pontualmente algumas mulheres são nomeadas na Bíblia, mas a maioria é sempre um homem. Então um anjo, para ele ter um poder de voz, até porque um homem nunca pararia para ouvir uma mulher. E fato, então, ah, você fala, ah, mas isso não é impossível isso. Não, o próprio Jesus quando vai visitar a Samaritana, a mulher se assusta, ela fala, peraí, o senhor está conversando comigo? O senhor é homem, eu sou mulher, como o senhor está conversando comigo? Ainda mais que o senhor é judeu e eu sou samaritana.